Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Estou certo de que Deus dará vitória, que o Senhor há de dar a vitória a seu ungido, que haverá de atendê-lo do excelso santuário, pela força e poder de sua mão vitoriosa. Amém. 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 Senhor, exaltai o vosso ungido. Cantaremos Celebrando a vossa força Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra Quanto exulta de alegria em vosso auxílio O que sonhou seu coração lhe concedestes Não recusastes os pedidos de seus lábios Com benção generosa o preparastes De ouro puro coroaste sua fronte A vida Ele pediu e vós lhe destes Longos dias, vida longa pelos séculos É grande a sua glória em vosso auxílio De esplendor e majestade o revestestes Transformastes o seu nome em uma bênção E o cobristes de alegria em vossa face Por isso o Rei confia no Senhor E por seu amor fiel não cairá Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus E cantaremos Celebrando a vossa força Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Cantaremos Celebrando a vossa força Amém Deste de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Vós sois digno, Senhor nosso Deus Que receberam a glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De um livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos reme o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis E iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Cordeiro imolado é digno O Cordeiro imolado é digno A fé seria então capaz de salvá-lo A fé, se não se traduz em obras Por si só está morta Tu, mostra-me a tua fé sem as obras Que eu te mostrarei a minha fé pelas obras O Cordeiro imolado é digno Iluminai-me, Senhor Conforme a vossa palavra Para que eu sempre faça a vossa vontade Iluminai-me, Senhor Conforme a vossa palavra Para que eu sempre faça a vossa vontade Inclinai-me, Senhor Conforme a vossa palavra Para que eu sempre faça a vossa vontade Faça a vossa vontade Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Iluminai-me, Senhor Conforme a vossa palavra Para que eu sempre faça a vossa vontade Tu, porém, quando rezares Fecha a porta No teu quarto E em segredo Adora ao Pai A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Pois ao de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou Dimensacinou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai onipotente E ao seu filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Tu, porém, quando rezares Fecha a porta No teu quarto E em segredo Adora ao Pai Imploremos a Cristo, Senhor Que nos mandou vigiar e orar Para não cairmos em tentação E digamos confiantemente Cristo Jesus, que prometeste estar presente No meio daqueles que se reúnem Para orar em vosso nome Ensinai-nos a orar sempre convosco Ao Pai e no Espírito Santo Ouvi-nos, Senhor E tem de piedade Celeste Esposo, purificai de todo pecado Vossa amada Igreja E fazei que ela viva sempre na esperança E na alegria do Espírito Santo Amigo do ser humano Tornai-nos solísticos pelo bem do próximo Como nos mandastes Afim de que por meio de nós Brilhe para todos a luz da vossa salvação Pai pacífico Dai ao mundo a vossa paz Para que em toda parte se faça sensível Vossa presença salvadora Ouvi-nos, Senhor E tem de piedade Abri as portas da bem-aventurança eterna A todos os que morreram E admiti-nos na glória da eternidade Ouvi-nos, Senhor E tem de piedade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Olhai, ó Deus, vossa família E fazei crescer no vosso amor Aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal Por nosso Senhor Jesus Cristo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 E aí